Música Olá, o Jornal Panorama está no ar e você vai conferir agora o que é destaque no Parlamento Capixaba. Tramita na Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o governo a inserir produtos de higiene bucal na farmácia básica do Estado. Confira. O kit de higiene bucal que eu estou propondo no meu projeto de lei é fazer com que nós possamos evitar as cáries, porque infelizmente o Brasil é um país banguela e que ainda as autoridades ainda não tiveram a sensibilidade de entender que é muito melhor você prevenir do que remediar. Então o que acontece? A pessoa está lá no interior, não tem muitas vezes acesso a um dentista, a um ambulatório, a um consultório, então ele parte para a obturação quando pode, quando não pode, extração. Então nós queremos evitar que você trate a cárie, nós queremos evitar a cárie. Então esse projeto que nós estamos apresentando tem essa finalidade de prevenção de uma saúde bucal muito melhor. Combate à violência, a Assembleia Legislativa deve criar uma frente parlamentar com o objetivo de debater soluções para reduzir a criminalidade no Estado. Nós vamos propor uma frente parlamentar para aprofundamento das políticas do Estado presente, que é um programa do governo do Estado que visa levar o Estado nos bairros onde apresenta o maior índice de criminalidade. Eu estou pedindo a solidariedade e terei da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Gilson Lopes, para fortalecer essa frente parlamentar, onde nós possamos acompanhar, palipar essas ações do Estado presente e reunir com as comunidades, buscar interagir nessas regiões, porque a gente sabe que a segurança pública é um assunto complexo, mas a prevenção é fundamental. E a prevenção vem através do diálogo, através da presença do poder público. Então a nossa frente parlamentar vai estar irmanada, vai estar lado a lado da Comissão de Segurança dessa Casa, para que a gente possa reduzir a criminalidade nessas regiões. E a preocupação com a violência também leva o Parlamento Capixaba a realizar uma audiência pública no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Os deputados vão debater melhorias na segurança da região. Nós vamos convidar todas as autoridades constituídas, o secretário de segurança André Garcia, vamos convidar também o comandante da Polícia Militar, o superintendente, vamos convidar também o prefeito Luciano, enfim, vamos convidar todos aqueles que fazem parte desse contexto, para que nós possamos trazer tranquilidade para os moradores de Jardim Camburi. É importante falar isso. Hoje, o que se vê em Jardim Camburi é assalto, é roubo, é sequestro. E ali, a região, é o bairro com a maior densidade populacional. Jardim Camburi tem aproximadamente 43 mil moradores. Não é à toa que no dia 18 de abril, nós estaremos lá no Colégio Eusira Vivaco, às 19h, eu como proponente na Comissão de Segurança, dessa audiência pública, que vai, com certeza, repercutir junto ao governo do Estado. É necessário, com urgência, urgentíssima, que nós tomemos providência com relação à questão tão importante, que é a questão da segurança naquela região. Quando você tem um DPM, um destacamento, os policiais ficam ali. Hoje, os policiais militares não têm um ponto de referência, não têm um apoio logístico. Eles passam nas suas viaturas, mas não têm aonde ficar. Nós queremos que tenha-se uma companhia estabelecida ali, próximo à Igreja Católica. Outro problema que repercute no Legislativo Estadual é a situação vivida pelos moradores sem teto. O deputado Rodrigo Coelho quer encaminhar ao governo do Estado sugestões de assistência aos moradores de rua. Eu fiz uma intervenção a partir da consideração inicial do deputado Cláudio Vereza, falando da população em situação de rua, que evidentemente necessita ter um acompanhamento especial, um acompanhamento adequado a essas pessoas, respeitando o direito à dignidade da pessoa humana. Nós temos organizado na política de assistência social a proteção especial, que é destinada a pessoas que têm o vínculo familiar rompido. Então, a essas pessoas é destinado um acompanhamento, tem um protocolo de serviço que precisa ser orientado. Mas a gente observa que, ainda por parte dos governos, de maneira geral, por conta da novidade da política pública de assistência social, e aqui não fazendo uma menção específica em correção no atendimento, mas dessa novidade da política pública, nós precisamos que os governos tenham uma atuação mais profunda, mais ousada e mais robusta em relação à população em situação de rua. Fiz uma indicação, inclusive, porque era o governo do Estado, nós construímos o programa Incluir, quando eu estava secretário, e agora o programa Incluir precisa de avanços. E um dos avanços é fazer um acompanhamento específico, um recorte, a população em situação de rua, e até fiz uma discussão dessa no final da minha passagem pela secretaria, indicando que nós pudéssemos fazer o Incluir População de Rua. Espero que seja incluído na pauta do governo essa atividade, para que essas pessoas tenham efetivamente um acompanhamento melhor na política de assistência social por parte dos governos. E nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial sobre as internações forçadas para dependentes químicos. O Plenário do Povo foi às ruas para ouvir a população sobre esse tema. A internação compulsória, ou seja, contra a vontade do paciente, está prevista no Código Civil desde 2001, pela Lei da Reforma Psiquiátrica. Mas agora ela pode se tornar também uma política pública, como já vem acontecendo no estado de São Paulo, com relação aos dependentes químicos. E nós viemos às ruas saber o que o povo capixaba pensa sobre essa iniciativa. Hoje em dia é só como último recurso mesmo, é uma medida desesperadora do governo para tentar dar um fim, uma solução nesse problema. A família que sofre, né? Eles não têm consciência, já estão fora de si. Eu acho que vale a pena. Eu acho que seria a medida mais correta, né, para evitar o que está acontecendo aí, pela rua fora assalto, né, gerando crime, inclusive dentro de casa, né, e esse cidadão morando na rua, causando mal a terceiros. Eu acho positivo. Eu acho que está certo, né, tem que ter mesmo, né, o que tem de droga, de pessoas, né, fazendo coisa errada, matando, né, estrupando, eu acho que tem que ter um jeito para ver se melhora, né. Eu acho justo, porque a família sofre muito. Eu mesmo tenho uma amiga que ela estava desesperada, né, agora ela conseguiu, através de uma igreja, mas ela falou que já não suportava mais. Uma obrigação eu acho difícil, porque eles vão lá no sem recuperação, depois eles voltam a fazer a mesma coisa. Como você acha que a família deve agir caso alguém tenha um dependente em casa? A família, a família em si é, teria que ajudar, mas como droga é uma coisa que causa dependência, que a pessoa não tem controle, teria que ter, a família tem que se unir para estar ajudando essa pessoa da melhor forma possível. Eu acho que a família deve acompanhar ele e abraçar a causa dele e saber que ele é uma pessoa doente, que ele precisa de tratamento. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá.